E aí galera, beleza? Gostaria de falar sobre a pen hoje, tem muitos que não gostam de usar a pen Eu também não gostava, tinha um certo preconceito, adorava minhas máquinas de bobina Eu não consigo mais usar a máquina de bobina, pra falar bem a verdade Eu usava biqueiras de aço, então pra mim era mais trabalhoso, ter que lavar, esterilizar em autoclave e tudo mais Aí então eu comecei a usar o tip na frente da biqueira de aço Mas mesmo assim, tinha que lavar, esterilizar, tudo dela certinho Aí comecei a usar biqueira descartável, não me adaptei Voltei novamente pra biqueira de aço com tip na pronta Comecei a usar o cartucho na biqueira descartável Hum, aí foi o bicho, aí eu comecei a gostar Só comprava o cartuchinho, biqueira descartável e pá Daí comecei a perceber que eu gastava muito mais com biqueiras Do que se eu tivesse juntado dinheiro e comprado uma pen Primeira pen que eu comprei, eu gostei, tive um resultado bom, não é forma de trabalhar e tudo mais Aí o tempo eu fui passando e comprei essa Cheyenne, super boa, silenciosa Vou ligar aqui ó É o seu barulho mais alto que ela faz O problema maior que eu acho da bobina é a regulagem O legal da pen é que não precisa de regulagem Você só usa ela até a hora que ela para de funcionar Até hoje nenhuma minha deu problema, não parou de funcionar nem nada Mas a Cheyenne eu tô um bom tempo com ela E consigo fazer todo tipo de trabalho com ela Já a de bobina eu tinha que regular a cada seis meses, quatro meses, até menos às vezes Eu estou acostumado a fazer uma média de cinco a seis tatuagens por dia Então a máquina tem que estar sempre bem reguladinha e essa regulagem me matava Eu tinha sempre que ir fazendo regulagem e tudo mais Esse clip cord deles aqui cara é muito bom Esse clip cord parece que você nem está usando um clip cord tão levinho que é O plug deles é diferente, é invertido Na máquina é um macho e neles é fêmea, diferente do RCA né Aqui vem um macho e aqui é fêmea É um cabo exclusivo deles então, então eles vão monopolizar você Para você comprar só o cabo dele Mas é um cabo que eu percebi que tem bastante resistência, ele dura E o legal dela que eu acho mais importante Que ela é universal, então você não se sente monopolizado pela marca Isso eu acho mais interessante de tudo E eu tô com ela já há mais de um ano já E até agora não deu problema nenhum A aceitação dela para fazer meus boldlines, fazer os preenchimentos foi super boa Só que hoje em dia eu vejo que eu me vendo super fácil para tecnologias Quanto mais adaptado eu tiver para a tatuagem facilitar meu trabalho Eu tô trocando já, não negocia Só vejo que é bom, faço um teste, eu gostei e já troco É isso aí, a pen eu aceitei Indico usar a pen, faz um teste para ver Se não gostar, não posso fazer nada Mas é isso aí, a pen da Cheyenne Uma ótima pen de qualidade eu achei Valeu galera E em seguida eu tô fazendo um trabalhinho aí O Old School do Tubarão O creche me mandou uma imagem né Um adaptado mais para a minha pegada dele Beleza? Falou galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau